Olá a todos, hoje vou-vos falar do Call Name Talker, uma aplicação que permite dizer a voz dos contactos quando se recebe uma chamada, ou dos SMS, quando os SMS são recebidos. Esta aplicação instala-se por aqui, pela Play Store, já tem instalada, por isso aparece-me de desinstalar, vamos ver a aplicação em si, quais são as opções que nos permitem, tem uma aplicação aqui, portanto vamos abrir a aplicação, tem aqui nas configurações gerais, tem alerta de nome de chamada, o anúncio de chamada será desativado quando o telemóvel estiver no modo silencioso. Portanto, se eu clicar aqui, tem sempre o alerta de chamada, mesmo no modo silencioso. Alerta somente de nome, portanto, com um vistezinho aqui, portanto, só alerta o nome e não o número de telemóveis desconhecidos, telemóveis ou telefones. Selecionar o tipo de nome, exibir padrão, porque existem aqui outras opções, nome, mais sobrenome, por aí fora, apelido, nome fonético. Selecionar, especificar o nome para usar para os desconhecidos. Para as chamadas desconhecidas, portanto, número privado. Baixar o volume do toque, pode-se fazer isto assim aqui, personalizar configuração, tocar alerta somente se o fone do ouvido estiver conectado, programar, período sempre, e pode-se limitar as horas por aqui, pode-se fazer o limite das horas em que o alerta é emitido. Aqui pode-se tocar o alerta durante o período de espera de uma chamada. Aqui por definir padrões, portanto, ele vai pôr tudo como padrão e desmarca todas as opções que nós temos ali. Aqui, configurações de alerta, portanto, isto tem anúncios, mas a aplicação é gratuita, ativar alerta de anúncios, atraso do horário de início, atraso do horário de início, antes da alerta do nome da chamada, de receber uma chamada, isto é aqui por defeito, com dois segundos. A repetir contagem, especifico quantas vezes o nome do autor da chamada deve ser anunciado, portanto, está por defeito cinco vezes, e é o máximo que ele, acho, consegue fazer. Intervalo de tempo da repetição, cinco segundos é o mínimo. Portanto, agite para parar o alerta, pode-se pôr um visto ali. Mensagem adequada antes do número, portanto, podemos criar uma mensagem aqui, eu não tenho nenhuma, mas pode-se criar aqui, chamada de, por exemplo, a seguinte mensagem será tocada, a seguinte mensagem será tocada após o nome da chamada. Portanto, de fulano de tal, está a tentar falar consigo, por exemplo, eu não pus nada aqui. Redefinir padrão. Vamos aqui a configuração de alertas. A tiver o alerta SMS Talk, portanto, quando chegar um SMS, tenho o alerta de quem enviou. Atrás do horário de início, atrás do horário de início, tenho aqui zero. mensagem a tocar antes do nome SMS a partir de, ou pode-se pôr SMS de, conforme cada um quiser. Mensagem após tocar o nome, portanto, não tenho nada aqui. Vamos aqui a outras opções. Outras opções. Temos aqui o motor de texto para voz Samsung, escolhi o idioma de Portugal. a voz está no normal. E aqui pode-se fazer um teste de voz, pode-se escrever aqui qualquer coisa e pode-se fazer um teste de voz. portanto, aqui, esta parte é isto. Aqui, outros alertas. Outros alertas. pode-se ativar um alerta de bateria baixa e habilitar outras aplicações. Mas, para habilitar outras aplicações, vai consumir um bocadinho mais de bateria do que só as notificações das chamadas e dos alertas. Portanto, e era tudo por agora. Se gostaram do vídeo, façam um like. Subscrevam o meu canal. E até à próxima para vídeos do Gendo.